O Senhor, minha liberdade O que mais me prende é que nada me seduz, nada Meu amor por Ti, Jesus, é o que tenho de valor Nada me atrai, nada Tarde te amei, mas te encontrei, amor O meu maior bem é ser todo Teu, Jesus Por nada eu te trocaria, por nada eu te deixaria Nada, nada Concederei meu convívio dos eleitos Eu sonho com o céu a todo tempo Concederei meu convívio dos eleitos Eu sonho com o céu a todo tempo Hum 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 Não quero as honras Nem quero riquezas Quero me esconder Quero me esconder Eu prefiro o paraíso Hum 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 Não quero as honras Nem quero riquezas Quero me esconder Eu prefiro o paraíso Eu prefiro o paraíso Eu prefiro o paraíso Concederei meu convívio dos eleitos Eu sonho com o céu a todo tempo Eu sonho com o céu a todo tempo Concederei meu convívio dos eleitos Eu sonho com o céu a todo tempo Eu sou eleitos Obrigado.